e finalmente chegou o dia onde eu mostro para vocês um vídeo muito pedido esse viu muita gente quer dizer rapaz importa um iPhone original agora tem que ser original da China vai meu filho que eu quero ver se vale a pena ou não é disso a posta bom eu vou importar eu vou comprar e vou trazer o vídeo aqui para vocês então olha só chegou se é original não é ainda não sei porque eu não abri aqui mas eu vou contar tudinho mostrar tudinho para vocês depois da vinheta E aí Rezinha pois eu acho que tu se arrombou todinho macho igual das outras vezes que tu importa as coisas da China e quando chega no celular é tudo réplica vagabunda eu acho que não viu gente eu acho que dessa vez eu me dei bem viu eu me dei bem para quem tá torcendo contra aí se arrombou foi você quem vai te arrombar vai você se liga só pessoal tô aqui com a embalagem Olha aqui na câmera lateral se liga código de rastreio para quem quiser pesquisar direitinho o código de rastreio quanto tempo demorou eu fui taxado tá gente vou mostrar já já a notinha da taxa que eu paguei quanto eu paguei para quem tá curioso aí para saber quantos dias demorou 23 dias tá gente no do dia que foi enviado lá até chegar aqui foram 23 dias então foi um prazo razoável digamos assim lembrando que eu comprei gente no AliExpress que como eu falo para vocês o AliExpress lá na China é tipo Mercado Livre aqui no Brasil tem lojas super confiáveis você olha a reputação Zinha inclusive eu vou deixar o link da loja que eu importei tá link para ela aqui na descrição caso você tem interesse queira importar Lembrando que você pode ser taxado eu vou mostrar quanto foi a taxa tudo direitinho tá bom e se é original se veio tudo direitinho mas a reputação da loja é muito boa e quando a reputação é boa é sinal que vai dar tudo certo e se por algum acaso né é bom sempre tomar cuidado que tem uns picaretas safados alafrários se por algum acaso você se ferrar em alguma coisa você tem como recorrer assim como a gente recorre no Mercado Livre quando a transação a compra não foi do jeito que a gente esperava Ok mas de qualquer forma vou deixar o link oficial para a loja que eu importei caso você tem interesse eu até gravei a tela gente quando eu fui fazer a compra tá olha só como vocês estão vendo aí quando você vai comprar ele te dá algumas opções tanto de armazenamento quanto se vai ter o Face ID né que é o desbloqueio com o seu rosto ou não pelo que eu entendo esse aqui eu comprei com Face ID pelo que eu entendo sem o Face ID sem o desbloqueio desbloqueio facial provavelmente já foi aberto né já foi de substituído ali o cabo flexinho do dos sensores para fazer o desbloqueio e aí ele não vai funcionar mais tá então você tem que se adentrar esses detalhes e lembrando que tem uma diferença de preço da versão com e da versão sem o Face ID e aí para comprar foi muito simples gente é só clicar em comprar e acabou rapaz igual qualquer outra loja muito simples quanto a taxa pessoal olha só ele foi declarado né o vendedor lá colocou como 50 dólares dólares Claro que ele não custou só isso mas a receita entendeu que era 50 dólares e taxou em cima desse valor o que ocasionou numa taxa aí total de 173 reais e 67 centavos então quer dizer que com o valor da taxa mais o valor do produto né 2270 e pouco ficou aí basicamente por 2450 reais no Brasil o iPhone X esse aqui ele vai estar custando um pouco acima dos 3.000 então existe-se uma diferença aí de geralmente 800 reais lá da China para o Brasil então talvez não compense tanto correr o risco é sempre uma coisa se botar na balança para avaliar se compensa melhor comprar pagar mais caro comprando no Brasil ou importar de lá correndo risco aí de ser um taxado né como eu fui ou até mesmo uma taxa mais alta mais alta isso pode variar e acordo com o humor da Receita Federal mas agora vamos lá agora vamos chegou a hora rapaz tu é doido tá um monte de gente aí querendo me aloprar quer ver um monte de gente aí tu já se lascou todo se arrombou todo quem quem se arrombou aí não diga quem se arrombou aí eu duvido dessa vez eu não me arrumbei não porque eu comprei consciente rapaz já comprei ligado vamos fazer o é o seguinte vamos fazer uma aposta se for um original se for um iPhone original você vai se inscrever no canal se não tiver inscrito ainda vai clicar no gostei vai ativar o Sininho para receber notificação sobre os novos vídeos e vai compartilhar esse vídeo em tudo que é buraco pronto se não for original aí deixa eu com o meu prejuízo vamos lá vamos lá vamos lá chegou a hora chegou o grande momento meu Deus do céu aqui tanto olha proteção máxima aqui rapaz proteção mostra meu Deus do céu Será que eu me lasquei Será que eu me lasquei rapaz tu é doida eu não posso ter me lascado não rapaz que o pessoal tem que fazer o esquema o show é já mandar uma base de carregamento sem fio olha rapaz já começou bom vamos ver se tem mais coisa aí tá rapaz olha Felipe Felipe não o álcool aquele álcoolzinho esse negocinho para botar aqui no dedo vai mandar o brinde foi de com força uma capinha olha só e será que o iPhone é original é conversa a película aqui ó olha a película de vidro aí tu é doido rapaz eu acho que que você se lascar dessa vez viu não sei não mas se liga temos aqui a caixa olha só tem até o relevo Zinho aqui dessa vez a caixa né muito melhor do que daquelas réplicas safada que a gente tava fazendo aquelas importações mas muito provavelmente essa caixa aqui não é oficial mesmo da Apple tá gente porque geralmente a caixa e os acessórios não são originais tá você já tem que comprar ciente disso o aparelho quando você compra numa loja confiável é original fechou a gente vai testar calma vai testar se é original mas os acessórios e geralmente a caixa não é né originalzinho da Apple mesmo por isso que é importante a questão lá que eu falei botar na balança né é tudo direitinho porque às vezes compensa muito mais comprar no Brasil por exemplo Magazine Luiza sempre faz ótimas promoções em iPhone eu sou parceiro deles né se você quiser comprar no Brasil iPhone original eu vou deixar o link na descrição e aí vai vir lógico nota fiscal caixinha original acessórios originais apesar que hoje em dia né a Apple eita rapaz tá mandando mal celular dentro da caixa que virar acessórios mas vamos lá gente design by Apple em Califórnia Eita rapaz olha aí será que vem aquele adesivozinho que a galera a prega no carro aí rapaz eu acho que não vai vir não viu deixa eu ver se tem aqui aqui não tem ó tem a chave injetora aqui mas o adesivozinho não vem não temos o aparelho aqui que vamos deixar ele para daqui a porque vamos fazer o suspense e olha só vem o carregador padrão no nosso padrão aqui isso é legal né né que a Apple não manda mais e a China manda fone de ouvido Olha só muito provavelmente não é o original tá gente é aquele fone de ouvido imitação do original cabo Lightning Olha só o terror de muita gente né esse caminho aqui ele quebra com muita facilidade a galera tem que tá comprando o tempo todo acho que por isso que ele já mandaram a base aqui ó para fazer o carregamento sem fio lembrando que ele tem suporte a carregamento sem fio e é só isso viu não vem mais nada e agora chegou a hora agora chegou a hora de a gente ver o bicho é pesado viu já de para vocês pesado é aqui olha olha só rapaz pelo menos tá aparecendo original viu deixa eu tirar isso aqui ó ó e olha rapaz vou tacar o dedo do botão Será que vai ter carga e tem a carga seu filho não era lá ligue olha aí já apareceu a maçãzinha nessa lateral aqui ó temos o a chavinha seletora do botar em mudo e deixa eu voltar ao som botões de volume aqui né entrada Lightning aqui é original rapaz você tá pensando o que você achou que eu ia levar golpe dessa vez é você se lascou todinho vai ter que fazer tudo que a gente combinou lá atrás sim combinou sim não vem dizer que não combinou nada comigo não que você combinou assim olha só já tá aqui na tela de configuração configurar manualmente conectar aqui no wi-fi vamos fazer o seguinte deixa eu configurar ele aqui e eu volto já já para mostrar para você e olha só pessoal já estou de volta aqui e como vocês devem estar percebendo eu já estou usando ele para gravar essa parte do vídeo e aí Será que é original Será que essa qualidade aqui esse 4k é real Pois é gente eu fiz alguns testes e comprovei o fim de uma égua é original e como é que tu sabe como é que tu pode garantir que isso aí original rapaz tu é doida a qualidade tudo você consegue perceber o sistema operacional ó inclusive tá aqui ó recebendo nada mais nada menos que o iOS 15.0.1 ó preparando atualização daqui a pouquinho já vou instalar né Lembrando que o iOS 15 meu Deus do céu né tava bugado que só eles estão mandando essa outra atualização para ver se corrige Olha aqui o aplicativo de câmera se liga temos a câmera principal temos a câmera zoom que de fato é a câmera zoom eu fiz o teste ó se liga vou tapar aqui a câmera zoom essa de baixo presta atenção vou tapar ela ó era ainda vou voltar aqui câmera principal câmera zoom dedão no meio tá vendo ó dedão tapando lá se liga quando ele reconhece que tá muito escuro aí ele né troca para câmera principal mas olha só tá vendo agora vou tirar o dedão ó tirei o dedão tá aqui câmera zoom e realmente funciona e tem aqui ó a câmera frontal a pessoal mas deixa eu mostrar mostrar uma coisa importantíssima para quem tem um iPhone ó se liga a inclusive inclusive coloca aí nos comentários eu quero saber de vocês se você é iPhone do time iPhone ou do time Android coloca aí e bota o modelo do teu celular tu tá usando aí agora duvido você botar nos comentários mas olha só pessoal pessoal bateria rapaz a bateria né a saúde da bateria é importante demais capacidade máxima opa volta a fila 100 porcento não sei se essa bateria é aqui é que vem de fábrica né mas tá aqui ó 100% da capacidade quer dizer o que que acontece mas por que que esses iPhone é tão novo assim porque sim gente eu confesso para vocês que eu me assombrei com o estado de conservação desse aparelho tá que provavelmente esses aparelhos gente que é vendido lá no aliexpress e tal eu não tenho como dizer para você o que que aconteceu com ele eu desconfio que alguns alguns pode ter quebrado a tela pode ter quebrado essa essa lentezinha da câmera às vezes quebra às vezes quebra a traseira e aí eles troca e vende né aqui no Brasil ele chama iPhone de vitrine né que ele já não é porque ficava na vitrine tal a gente vai vender para você mais barato mas olha ele não tem nem marca cara aqui embaixo assim ó é zero bala cara não tem um arranhão já procurei defeito já procurei rebarbazinha né as bordas machucadas como foi trocado alguma coisa não consegui identificar nada bicho está novo zero bala e vocês lembra que eu escolhi a versão com o Face ID né com o desbloqueio facial Será que tá funcionando ó e o cadeado aí tá dando área também gente eu tava já fiz ligação com ele tudo tá funcionando perfeitamente olha só pessoal ó funcionando perfeitamente com o rosto cara eu vou até tirar meu rosto daqui ó se ligue Danilão vamos para ver ó ó bota bota tua cara aí Danilo bota aí ó ó se liga cadê cadê ó eu não foi Danilo ó não foi não de jeito maneiro tá vendo a Face ID não vai quando viram para mim aqui opa já desbloqueou rapaz tu é doido tá vendo aí funcionando se eu tivesse escolhido a versão no Face ID provavelmente não iria funcionar né a lógica é essa mas é isso gente agora eu quero saber de vocês querem que eu trago um vídeo vídeo um vídeo mais completo sobre ele será que ainda vale a pena comprar um iPhone X Será mesmo que vale eu acho que dependendo do preço vale sim e eu vou ficando por aqui um forte abraço e tchau